Olá pessoal, meu nome é Mariana, sou estudante do curso de Ciências Sociais da PUC-Minas e atualmente estou no oitavo período. Queria falar um pouco hoje sobre a minha experiência dentro do campo da pesquisa no curso de Ciências Sociais. Tive a oportunidade de participar de diversos projetos de suspensão, iniciações científicas e pesquisas dentro do curso que auxiliaram fortemente a minha formação enquanto profissional, enquanto acadêmica no curso de Ciências Sociais enquanto cidadã, enquanto uma cidadã crítica, que é um dos objetivos que o curso promove, promover o ciências críticas. E todos esses projetos, pesquisas, foram acompanhados por professores muito dedicados em contribuir para o mundo científico através dessas pesquisas empíricas. Além disso, a pesquisa tem um forte caráter de promover na gente um certo senso de curiosidade, curiosidade em buscar novas formas de compreender o mundo, novas formas de compreender os fenômenos sociais. Por isso, eu falo que ele contribuiu também para mim, querer dar continuidade aos meus estudos através de programas de pós-graduação, por exemplo. Sou extremamente grata pelo curso de Ciências Sociais e pela Universidade por terem contribuído para uma formação de excelência dos seus alunos de Ciências Sociais.